O Via Justiça de hoje fala sobre a proteção dos idosos em tempos de pandemia. Nossos convidados, o juiz Rafael Arrieiro Continentino, da comarca de Capelinha, e a advogada Mariana Tavares, diretora primeira secretária da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Doutor Rafael, doutora Mariana, como que está essa proteção hoje? Pois não, doutora. As damas primeiro, doutora. Que isso. Iniciando, já pegando o gancho, essa questão da proteção, é até muito importante ressaltar que estamos vivendo um junho violeta. Esse junho violeta que lhe traz é um mês de conscientização no combate da violência. contra os idosos. Especialmente nos dias de hoje, né, doutora? Conscientização. Acho que a gente vive um momento muito conturbado do ponto de vista político, ético, da consideração com o outro. Então, é importante essa conscientização e que o Estado promova políticas públicas de conscientização. A gente precisa se aproximar mais e, principalmente, em relação às pessoas que, de um determinado ponto de vista, são vulneráveis. Então, conscientizar para respeitar essas pessoas e garantir também os direitos dessas pessoas. As famílias estão cumprindo devidamente o dever constitucional de proteção do idoso? Doutora Mariana. Temos tido um levantamento datado de 24 de abril, que foram levantados através do Disque 100, né, que hoje já tem até um aplicativo, né, que é voltado pelo direito, né, pelos direitos humanos. E a gente teve um numérico considerável de denúncias que chegaram ao número de 5.156 as pessoas, né, em condições vulneráveis dessas pandemias, que teve esses direitos de proteção e de cuidados violados. E o que nos assusta também é que desses casos relatados, os 589 podem se chegar a casos de mortes, né? Então, temos tido um aumento considerável da violência doméstica, ou seja, esses familiares estão deixando de dar a devida proteção e o devido cuidado nesse período de pandemia. Doutor Rafael, esses números citados pela doutora Mariana, como que as violências podem acontecer em relação ao idoso? Há formas sutis dessa violência. O que o senhor vivencia no dia a dia na sua comarca? Ó, Carlo, primeiro que esses números apresentados pela doutora Mariana se refletem, digamos assim, fidedignamente nas minhas comarcas nas quais eu atuo, lá em Camperini, Santa Maria do Sossuí. A violência em relação ao idoso nessa pandemia aumentou consideravelmente. Podem ser diversos fatores. Eu acho que, talvez, o principal deles seria esse confinamento. Porque o idoso, o lar do idoso, por excelência, é a casa. Então, o idoso passa muito tempo dentro de casa. Então, as pessoas também passaram por ficar muito tempo dentro de casa. Então, esse contato com o idoso, creio eu, que tem sido mais intenso. E isso aumenta, infelizmente, quase que de forma natural, essa violência. E a gente observa que são violências de diversas formas. É a violência física, é a violência moral, é a violência de dignidade do idoso. São violências que demandam em uma pronta e eficiente atuação do poder público, no qual está inserido o poder judiciário. Pegando um gancho nessas formas de violências relatadas, por vossa excelência, temos que considerar, no diz que denúncia, no SEM, que é a proteção dos direitos humanos, o aumento da violência patrimonial em fase dos idosos. Isso tem que ter um aumento, né? O idoso está ali, naquele seu arco, como já foi dito, e gerando uma violência também psicológica daquela infantilidade. Olha, você, um idoso, compõe um grupo de risco do Covid, você tem que ficar dentro de casa. Então, eu tenho que pegar o seu dinheiro, o seu patrimônio e administrar agora. Você não pode ir num supermercado, você não pode ir numa farmácia, você não pode fazer essas atividades rotineiras e essenciais da sua vida mais. E em tempos normais, essa gestão, digamos assim, ela se dá através da curatela, né? Em tempos normais, o idoso que apresenta alguma deficiência, seja uma deficiência física, isso é bom a gente ressaltar também, que o idoso não tem que ser curatelado pelo simples fato de ele ser idoso. Isso aí é uma mentalidade retrógrada. Na época que o idoso, ele não era praticamente conhecido como sujeito de direitos. Então, isso aí passou. Então, esse idoso que apresenta uma determinada deficiência, a gente coloca o poder judiciário devidamente provocado pelos ilegitimados em curatela. Só que nesses tempos de pandemia, como a senhora bem disse aqui, parece que estão querendo, sei lá, tomar conta por completo da vida do idoso, ainda que ele não seja uma pessoa destinada a curatela. Pois não, doutora Mariana. A gente está na questão da autonomia, vontade, a plena capacidade do idoso. A gente tem o Estatuto do Idoso que ele preceitua, que o idoso é aquele com a idade igual ou superior a 60 anos. E o que a gente está tendo é que, às vezes, esses idosos são pessoas que estão trabalhando, ainda são pessoas ativas. A gente teve uma decisão judicial, se não me engano, foi no interior do Paraná. Eu não vou me recordar em qual comarca, mas que um idoso ingressou com uma ação em fase de um decreto municipal. Ele alegando que, ele sendo do grupo de risco, ele queria ter acesso aos serviços essenciais, porque ele era capaz ali de exercer aquelas funções e foi procedente até essa ação para ele, ainda que nesse período de Covid. Então, essa questão é até da plena capacidade ou não, mas pela pandemia já caracterizado como um grupo de risco e caracterizar que ele tem que estar estritamente isolado, vai gerar uma forma para a questão do aumento da violência. Ele se sente violado primeiramente. Pois é. Quais são as implicações psicológicas, o sentimento interior do idoso, por causa disso tudo que a senhora falou, doutora Mariana? Como é que ele projeta isso? O sentimento primeiro que a gente assiste, o que é relatado, é a questão da infantilização. É existente sendo tratado como um incapaz, como uma criança que necessita de cuidados ali o tempo todo. O tempo todo. Vamos entrar na questão disso que vai afetar o seu emocional e nisso vai trazer o acometimento de doenças mentais, questão de depressão, que estar considerável já dentro dessa vida dos idosos já é algo que existe. Porque ele falou assim, você fez 60 anos, você já é idoso. Isso pesa. Eu sei que eu vivenciei isso com o meu pai agora. Recentemente, meu pai, sinal do ano, fez 60 anos. Uma pessoa extremamente ativa. Mas só dele poder ter um estacionamento reservado para o pai porque ele é idoso, isso já mexe com o inconsciente. Exato. Essa tutela jurídica não pode ser um tiro no pé. A questão do idoso, da tutela do idoso, é importantíssima. Tanto é que foi tratado diretamente pela Constituição Federal de 1988. Está lá no artigo 230. É uma norma, que a gente vai entender materialmente constitucional. além de estar lá formalmente no texto da Constituição, é materialmente constitucional, porque ela trata de direitos fundamentais do idoso. E o que é importante a gente observar é que a norma, ela cria obrigação, não é só para o Estado, enquanto poder público. É para a família e para a sociedade. Então, todo mundo, por mandamento constitucional, tem que agir unindo esforços para essa máxima tutela jurídica e tutela fática do idoso, principalmente, Carla e doutora Mariana, nesse contexto de pandemia que nós vivemos. Tem que ter um cuidado com o idoso? Tem, óbvio. Até porque, como a senhora bem disse, a maioria integra o grupo de rios. Tem que ter esse cuidado? Tem, para a gente garantir, assegurar a integridade física e a própria vida do idoso. Mas, como dizia Aristóteles, a virtude está no meio termo. Então, a gente também não pode aplicar uma tutela jurídica a ponto de você simplesmente eliminar a própria liberdade do idoso, que, como bem a senhora disse, não é uma pessoa incapaz. Mas, como cuidar do idoso à distância, nesse momento? Esse isolamento do idoso, ele deve ser integral? Ó, Carla, é igual eu te disse, eu acho que tudo tem que ser no meio termo. O idoso tem que ficar isolado? Ele tem que ficar isolado. Mas, também, a gente não quer, pelo menos é o meu entendimento, e sem ser aqui irresponsável, mas, a gente não quer também fazer da casa do idoso uma prisão. Então, né, doutora? Lá na casa dele, ele tem que ser assistido, até pelos próprios familiares, porque, como eu disse, é um mandamento da Constituição, e o poder público, a ordem dos advogados do Brasil, devem agir para assegurar essa tutela, para assegurar medidas visando essa tutela, e fazer as intervenções nos casos em que, a pretexto de realizar essa tutela, estejam sempre violados os direitos dos idosos. nós vamos fazer, nesse momento, um rápido intervalo, e voltamos em instantes para explicar como que o poder público está agindo, nesse momento, nessa proteção dos idosos. No instante, estamos de volta. O Via Justiça de volta, hoje, com o tema a proteção dos idosos durante a pandemia. Participando do programa, o juiz Rafael Arrieiro Continentino, da comarca de Capelinha, e a advogada Mariana Tavares, diretora, primeira secretária da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Doutora Mariana, a primeira pergunta desse bloco para a senhora, como que a senhora viu, e o senhor também, viu, doutor Rafael? Em alguns países, surgiu a pandemia, surgiu também a ideia de sacrificar os idosos em favorecimento dos mais jovens na hora do atendimento lá? Como que vocês viram isso? Doutora Mariana? É lamentável, é lamentável esse tipo de medida. Ao meu ver, é uma violação dos direitos humanos, do direito fundamental garantido aos idosos. é a gente falar que os idosos não têm mais uma finalidade ali dentro da sociedade. A gente deixa de valorizar, de reconhecer todo um processo que esse indivíduo, esse cidadão, passou dentro da sociedade, a gente esquece das suas experiências. É lamentável, é triste, e a gente volta naquela questão de tratar idoso igual incapacidade. Isso é uma cultura que se existe hoje. Tem se buscado alterar, quando a gente até tem um estátuto do idoso que é para buscar essa valorização, é para que esse tipo de medida não aconteça. Mas é uma discriminação, uma violação ao direito humano. Ao meu ver, é inaceitável esse tipo de medida e é inconstitucional. Perfeito, doutora. é crime, né? Não precisa falar muito, é crime, é uma atitude, ao meu ver, também extremamente racista, é inconcebível no Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito busca a tutela de todos. É óbvio. Aplicando aí até o princípio da igualdade, trata, é um tratamento jurídico e material diferente para as pessoas que não estão no mesmo patamar, digamos assim, é tratar de forma desigual os desiguais. É uma prática absurda e pegando o gancho aqui na que a senhora falou, questão cultural. Aqui no Brasil, infelizmente, essa, essa, culturalmente, o idoso não era tratado como sujeito de direitos, é como objeto. E cultura, infelizmente, é muito difícil de se modificar. É difícil você alterar cultura e você modificar costume. Aí que entra, no meu entendimento, a importância da ordem jurídica. Então, está lá o artigo 230, a senhora citou muito bem o Estatuto do Idoso, que são normas e vinculam condutas para ver se começa a alterar essa cultura de desvalorização do idoso. Pois é, porque é a realidade, porque é impressionante a gente ter um Estatuto do Idoso que no seu arcabouço ele vai ter que garantir o direito à vida do idoso, ele vai ter que trazer que ele tem o direito de uma dignidade humana, o direito de um envelhecimento saudável, o direito à saúde, que isso já são preceitos constitucionais fundamentais, isso garante a dignidade humana, a gente tem que ter para tentar moldar essa cultura e aí nos vem a ordem jurídica, as medidas cabíveis de garantia, a gente ainda precisa de mostrar para a sociedade uma medida protetiva ao idoso nessa situação. E aí é evidente que essa medida, quando sacrifica os idosos, ela é totalmente ofensiva à dignidade humana do idoso, ela vai contrair o direito da vida, ao envelhecimento saudável e à saúde do idoso. Então, doutora, e passa muito por essa questão de consciência, todos nós temos que ter consciência de que um dia nós seremos idosos, eu, por exemplo, quero me tornar um idoso, eu quero completar os meus 60 anos, porque eu quero viver, então passa muito por essa consciência a gente começar a enxergar a outra pessoa começando com uma reflexão interior, que um dia a gente vai chegar nessa condição e o dia que a gente chegar a gente quer, a gente vai exigir respeito por parte de todos. Doutor Rafael, eu queria que o senhor explicasse como que o judiciário está agindo nesse momento. A gente sabe que juízes podem fazer uma oitiva, uma audiência, ir à casa do idoso, e isso não está acontecendo? Como que está sendo resolvido? Pois é, Carlos, é uma questão aparentemente simples, mas na verdade muito complexa. Primeiro, o próprio estatuto do idoso diz que, mas aí ele trata do idoso enfermo, que o idoso enfermo não pode ser obrigado a comparecer no poder público. E a enfermidade aí, ele não define, então pode ser uma questão psíquica, uma questão física. Então, a gente tem que partir dessa premissa. Ao menos, eu parto dessa premissa. Eu não posso obrigar o idoso, independentemente se ele tem uma enfermidade ou não, a comparecer ao fórum. Então, o que acontece? Geralmente, esse contato mais próximo que eu tenho tido com o idoso são os processos de curatela, porque o próprio Código de Processo Civil determina uma entrevista. Alguns falam interrogatório, mas eu não gosto, acho pejorativo. Mas, uma entrevista com o idoso, para o juiz verificar as condições do idoso. É porque a gente volta naquela questão. Eu não vou submeter o idoso a uma curatela pelo simples fato de eu ser idoso. ele tem que ter algum tipo de deficiência física ou uma deficiência psíquica que demande a atuação de um TEC. Então, o que acontece? Você me perguntou como que a gente está fazendo. Nos processos de curatela, geralmente, no início do processo, a gente dá uma decisão de curatela provisória para que o procedimento se desenvolva. Com essa curatela provisória, em princípio, o idoso estará resguardado. Mas a gente, lembrando, eu estou tratando do idoso sujeito a curatela. Estará resguardado para que no final, depois, lá para frente, eu faça com ele a entrevista. Então, nesses casos, dá para guardar. E o que a gente tem feito? Entrou com o processo de curatela, eu determino a realização de um estudo social. Porque aí não tem jeito. como que eu vou dar uma decisão sem ter elementos para verificar se o idoso vai estar sendo bem cuidado ou não. Mas isso está acontecendo nesse momento, esse estudo, essa audiência? Acontece, mas não é um estudo, uma audiência. O que eu faço? Eu determino assistente social vai até a casa do idoso com todos os cuidados. Então, ela vai usando máscara, ela vai com a higienização, o álcool em gel e não fica próxima do idoso. Ela vai para constatar ali elementos periféricos, sem, por exemplo, adentrar lá na casa do idoso para ver como está aquele ambiente. Porque quando entra com o pedido de curatela, eu tenho que decidir. Ou eu defiro ou eu indefiro. Mas, para isso, eu tenho que ter esse elemento mínimo de informação, mas tudo com muita responsabilidade para não colocar o idoso numa situação de risco. Doutora Mariana, a senhora falou aí do aumento da violência e eu pergunto sobre isso. Está havendo subnotificação dessa violência nesse momento? Sim, pelo subnotificação. Já foi até manifestado pelo próprio Ministério da Família a questão dessa subnotificação. Porque, infelizmente, o idoso está num grupo que a gente fala das pessoas vulneráveis na sociedade. Então, no tocante ao que seria idoso e aos numéricos específicos a essa questão, ainda se tem uma dificuldade. E nós temos também a dificuldade ainda que disponível o Disque 100, o aplicativo de defesa dos direitos humanos, que até foi desenvolvido até com a ideia do idoso poder ter uma conversa, não apenas denunciar, a gente sabe que não existem as denúncias, né? E sabemos também a questão que é notória do abandono e descaso da sociedade para com o idoso. Então, realmente... Existe, então, esse aplicativo? Existe esse aplicativo através do Disque 100. Foi criado recente pelo Ministério da Família. Se não me engano, foi agora início de maio, salvo o melhor juízo. Então, através do Disque 100 e tem o aplicativo do Disque 100 também, que foi feito. Só que a gente sabe que, às vezes, a ligação do idoso, né? Vai ter maior do que através do aplicativo, até para ele utilizar esses meios, né? Então, ainda tem, mas é real essa questão do aumento de subnotificação ainda nesses casos. E o problema da subnotificação é porque aí o poder público começa a trabalhar praticamente no escuro, né? Porque não se sabe, porque a gente tem que trabalhar com dados e, a partir desses dados, o poder público tem que realizar as políticas públicas. Então, eu chamo a atenção aqui para a questão da responsabilidade e da seriedade com que a gente tem que tratar esse tema, especialmente nesse momento de pandemia. A gente quer a realidade, a gente não quer colocar nada, digamos assim, por debaixo do tapete, porque senão a gente não consegue garantir a proteção integral. A gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutora Mariana, a senhora começa dizendo o que que essa pandemia está ensinando. É preciso repensar a função social da família em relação ao envelhecimento? Temos, sim, que repensar e conscientizar da importância do idoso dentro da família, do significado dele perante toda a sociedade enquanto capaz, enquanto cidadão. Essa pandemia vem trazer novos olhares e eu acho que é um momento de acolhimento e cuidado para garantir a dignidade da pessoa humana do idoso. E a família é quem maior vai poder proteger o idoso nesse momento de isolamento. Doutor Rafael, o senhor agora? Perfeito, doutora. Bom, os tempos são difíceis, a gente está com essa pandemia, como se não bastasse a pandemia, temos crises em diversos setores, isso serve para a gente refletir um pouco, eu sou muito otimista, sabe, Carlos? Eu acho que sempre depois de uma turbulência, nos apresentam um horizonte. Então, a gente tem que se conscientizar, refletir a respeito dessa questão e buscar mais respeito, união e a proteção às pessoas, especialmente às pessoas que são vulneráveis, dentre elas os idosos. O Poder Judiciário está atento com os demais agentes da Justiça, como o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e está atento aos direitos dos idosos e firmes no cumprimento dessa missão constitucional que é garantir a máxima proteção. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. Nós conversamos com o juiz Rafael Arrieiro Continentino da comarca de Capelinha e com a advogada Mariana Tavares, diretora e primeira secretária da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. O Vê Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro. Associação 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 Associação